É rapazada, banana 19 centavos, tem outro ali de 25 centavos, tá valendo a pena né? Salve e salve rapaziada, como é que tamo? Tudo certo? Ia fazer um videão pra vocês hoje né, não sei nem se esse vídeo vai sair ou não Eu vim aqui fazer um vídeo no mercado mais barato de Nova York né, é o que eles dizem É o Trader Joe's né, vou colocar aí na fachada pra vocês, a gente tá bem aqui na frente dele Na 93 aqui no West Side de Manhattan Cheguei aqui cara, pra uma surpresa, a fila tá lá no quarteirão tá ligado? Tá dando volta no quarteirão a fila, eu não sei porquê Acho que deve ser por causa da fama aí de ser o mercado mais barato de Nova York né Pra quem não sabe aqui em Nova York, compras assim é meio caro Porque, por exemplo, não tem um Walmart aqui, tá ligado? Eu já fiz um outro vídeo que o título é por que tão caro né, por que o mercado em Nova York é tão caro Eu explico por quê Porque no Queens é mais barato, no Brooklyn é mais barato Agora se chega aqui na ilha de Manhattan, fica tudo mais caro Porque é complicado de trazer coisas pra cá, tá ligado? Então acaba acontecendo isso A gente tá aqui na fachada, minha bike tá aqui Eu não vou nem amarrar ela, tá ligado? Porque eu sei que tem outro Trader Joe's que fica lá na 20 ruas pra baixo A gente vai tentar Se tiver com uma fila dessa maneira aqui, cara, não tem como eu ir Porque eu tenho um compromisso às 4h30 Agora deve ser duas e pouca, tá ligado? Eu não imaginei que o bagulho ia tá assim Mas enfim, vamos pegar a bike, vamos descer e vamos ver se a gente consegue Aqui rapaziada, tamo aqui ó Aqui é o mercado né, Trader Joe's, começa aqui Tá cheio de carro na frente, mas não dá pra ver Aqui começa o bloco, tá ligado? Um bloco E a fila vai ó, o pessoal aí na fila A fila vai até o final lá do bloco, tá ligado? Tem gente lá esperando, então tipo assim Tem que ser muito especial esse mercado, né? Mas claro, bota em consideração aí que é por causa do corona Porque não pode entrar tanta gente assim ao mesmo tempo Porque é um mercado já apertado, é pequeno, né? Mas enfim, vamos pegar a bike e vamos ver Se a gente consegue achar esse outro aí pra ver se é mais barato Aí rapaziada Fila ó Nossa, a fila tá muito grande, viado Tá porra Vou ter que mostrar isso pra vocês A fila, gente Ela passa, não acaba aqui no final do bloco Como eu tinha falado pra vocês Ela continua Então o mercado é no começo desse bloco aqui A fila vem A fila vem, ó Aí, ó Cara, o mercado tem que ser top, parceiro Eu tô surpreso Que tipo, mano, agora é Aí, ó A fila acaba aqui, ó No meio do outro bloco Mano, agora é duas e meia da tarde, tá ligado? Eu não entendo porquê que, mano Imagina sete horas, tá ligado? Como que vai tá? Vamos lá pro outro Eu acho que não vai ser diferente, não A não ser que o outro seja muito maior O que eu duvido, né? Porque eles são em locações parecidas Mas não dá Se não der certo, mano Eu vou ter que gravar o vídeo num outro dia 6V Com certeza por causa do corona Eu já sei que esse mercado normalmente é Cheio de fila, né? Mas não pra entrar Pra passar no caixa Porque eu já comprei nele uma vez só É... Tem que vir com paciência, né? Eu vou... Hoje eu nem preciso fazer compra Pra falar a verdade Porque eu tô com a geladeira de casa queimada Só tá funcionando o freezer Então eu ia comprar um monte de coisa congelada Mas só que agora é isso, né, cara? Aí não tem como Eu não vou, tipo, pegar uma fila daquela Primeiro que eu tenho um compromisso Segundo que, mano Pegar uma fila daquela só pra comprar congelada Não vai valer a pena, né? Rapaziada, chegamos aqui, ó 72 West Side de Manhattan Aí, ó Vamos ver se vai tá com fila Eu já consigo ver o trailer do outro aqui Eu espero que não esteja igual lá Aparece pra mim Ixi, Maria Já tô vendo, já Tô vendo, já Tô vendo o filão, já É aqui, ó É Tá menos que o outro Pelo que tá aparecendo, né? Vamos ver com certeza aqui agora É, aqui é a entrada A fila começa Mendingão aí, ó Ah, a fila tá menor nesse, tá ligado? Acho que desse aqui dá pra gente ir, hein? Rapaziada, vamos só então amarrar a bike E vamos ver se a gente entra Aí, rapaziada Entrei no bagulho Tinha três pessoas na minha frente só E parece que esse aqui é maior, né? Vamos ver aí Ser rápido Pegar a cestinha e a gente Começa aí ver o preço dos congelados Ver o preço de Ovo Essas coisas baratinhas Vamos que vamos Quatro contos cada um Tá suave Pra quem tá de viagem aí Melhor aqui comer nas coisinhas da rua aí Que os caras da rua mata O tamanho da fila ali Tá tenso Cara, eu não vou comprar nenhuma, não Mas tá barato, ó Cinco contos É Os hambúrgueres aí Acho que é quatro o hambúrguer, né? Tá com preço um pouco melhor Aqui, ó Onze dólares o steak, né? Um bifão monstro Esse aqui é caro, hein, mano? Olha só, onze dólares só Esse aqui tá barato Eu vou pegar aqui, ó Peru moído Eu acho que a fila tá muito grande Nossa, a fila tá dando um volto Sessenta e nove centavos cada maçã Olha os queijos aí, ó Os queijos Ah, mano, não tá tão barato assim, tá ligado? É que as marcas são diferentes, né? Mas o preço aí, mano Não Não vai valer a pena, não, hein? Tipo, pegar uma filona dessa E também não tem geladeira Deixa eu ver os vegetais aqui Noventa e nove, oitenta e nove Um dezenove Até que tá bacana o preço aqui Batata É, essa aqui tá mais barata mesmo Essa gold poteiros aqui no outro mercado É quase um dólar Cada uma Mas eu não vou comprar, não Podia até comprar, né? Isso aqui, ó Dois e setenta e nove Batata holandesa Vou comprar que batata não estraga, né? Foi rapidão aí Será que fez jus ao mercado mais barato mesmo? E eu, cara, vou falar a verdade Acho que Se você for vir aqui Comprar Olha aí Um avocado tá um e vinte e nove cada um O saco tá quatro Olha o tamanho desses avocados também Se você for vir assim Comprar muita coisa Vale a pena Agora vim pra fazer o que eu tô fazendo aqui, cara Negativo Deixa eu ver o preço do ovo ali Um e dezenove Tá mais barato o ovo aqui É, o ovo tá É, tipo assim Como eu falei Comprando em quantidade Vale mais a pena Tá ligado? Vamos pegar essa fila aí Vamos ver quanto tempo vai demorar Rapazada, banana Dezenove centavos Tem outro ali De vinte e cinco centavos Acho que tá valendo a pena, né? Tá tão barato assim Mas tá bom Eu não como banana mesmo Rapazada, enquanto eu tô aqui na fila Peguei mais um bagulho aqui Peguei esse pedido de frango aí, ó Cinco pontos por duas libras e meia É que valeu E aqui a gente tem salmão, né? Cara O bom é você vir com duas pessoas Que um fica na fila A outra vai buscando as coisas, tá ligado? Que demora Mas não tá tão ruim assim, vai? Não tá tão ruim assim Tá indo Tá bacana Não tá péssimo Eu não achei enlatados ainda, né? Pra comprar feijão Que é onde geralmente eu compro meu feijão A menina aí Ela sai da fila Ela deixa o carrinho O bagulho dela ali E vai lá buscar as coisas Interessante, né? Rapazada 3,99 Tudo isso de água aí, ó Tá bacana, né? Eu consegui Não fui tão demorado Não como eu achei que seria Conseguimos aí, ó Acho que deu 24 Depois eu coloco aí na tela pra vocês 24 dólares Tudo isso que eu comprei Não achei enlatado Teve certas coisas que eu não achei Mas Enfim, na bike A gente faz o nosso Compiladão aí Então rapaziada Vamos lá Eu acabei descobrindo uma curiosidade Depois de gravar esse vídeo E eu acho importante Comunicar aqui com vocês Porque A curiosidade do Trader Joe's Por que que é barato A explicação vem Porque mais de 80% Dos produtos que você acha Ali no mercado do Trader Joe's É com rótulo privado É o rótulo do Trader Joe mesmo Então eles não Vendem coisas de marcas famosas Logo eles não tem que repassar Esse dinheiro pra essas marcas Por exemplo Você não acha nenhum produto Da Coca-Cola ali Você não acha Ovo de marca famosa Por quê? Porque eles mesmo fazem O rótulo deles ali O produto deles A qualidade ainda é muito boa Porque o Trader Joe's É conhecido por ser Um mercado de qualidade Muito boa E eles conseguem Cobrar um preço mais barato E manterem o lucro deles assim Então por isso que É tão barato Aqui em Manhattan E talvez em outros lugares Aí também Certo? É isso rapaziada Chegando em casa aqui Vamos resumir aí Já contei a história pra vocês Do Trader Joe's aí Na minha opinião Nessa minha primeira visita Essas duas locações aí É que não é sempre lotado não Acho que deve ter acontecido Alguma coisa naquele primeiro restaurante Que fez ter ficado Aquela fila gigante lá Mas normalmente Acho que não deve ser assim não E a respeito de preço Cara Eu acho que se você tá indo Pra comprar muita coisa Sim, vale a pena Mas se você tá indo fazer o que eu fiz Que é comprar algumas coisinhas só Não é tão barato A ponto de comprar Cinco itens Seis itens Vai sair muito diferente Mas dá pra ver sim Que muitos itens ali É Tipo frango é mais barato Que o lugar que eu compro É Não tinha latado A água é muito mais barato Você viu 3,99 Dá pra comprar aquele pacote de água E vender Tá ligado? Achei água barato Achei queijo Não achei muito barato Nem nenhum dos frios Né Belly assim Não achei nada barato Ovo muito barato Acho que compensa aí Comprar uma porrada de ovo Se você é um cara Com bastante ovo Os vegetais também Batata Tava tudo barato Então Cara Acho que vale a pena Principalmente se você tá fazendo Tipo você vai lá Comprar um monte de coisa Volta de Uber Tá ligado? Mas Por exemplo Não é loucura de barato Como o Walmart Em outros estados é Ou Por exemplo Dollar Tree Tá ligado? Não é tão barato assim Mas vale a pena Tá ligado? Dependendo aí do seu plano Deve valer a pena sim Certo? Como eu falei Vamos dar uma olhadinha no preço Quanto que ficou Não é tão barato Então o que eu mais fiquei surpreendido Foi os wraps, os lanchinhos Foi muito barato, cara, 4 dólares É barato pra caramba Porque aqui no mercado normal Seria tipo 8 dólares, tá ligado? Uma parada dessa Eu fiquei bem surpreso aí A mistura também, eu vi que no geral As carnes estavam todas num preço bacana Então é mais pra galera ver E converter, claro, se você converter Vai ficar um valor absurdo em reais Mas se você é um cara que mora aqui Já mora nos Estados Unidos também Se você mora, por exemplo, em New Jersey Você já vai achar isso aqui caro, tá ligado? Porque o Trader Joe's em outros estados é um mercado caro Aqui em Nova York não é tão caro assim Tá ligado? Aqui em Manhattan Se você comparar os preços Dos outros mercados daqui Da região vai ser mais barato, né? Mas, enfim Não é loucura de barato aí Tipo Tem uns caras que fazem vídeo lá na Flórida Ah, loucura O preço dos Estados Unidos, tá ligado? Flórida, mano É outras ideias, tá ligado? Lá é outro estado São outras taxas, entendeu? É uma história totalmente diferente É um lugar tropical, tá ligado? Então as coisas não precisam viajar De um lugar pro outro Tipo Lá já tem tudo, tá ligado? As paradas é plantada lá E é vendida lá Aqui não Aqui as paradas vêm de lá Não sei aonde, tá ligado? Porque, mano Aqui em Nova York É um lugar que tipo No inverno não cresce coisa aqui Entendeu? Então tem coisas que é importado, né? Não é daqui Por isso que é mais caro Então Nova York realmente é um lugar mais caro Você tem que colocar na sua Na ponta da caneta aí Quando você estiver calculando Que não é somente o aluguel, né? É o custo de vida completo É comida É tudo Que é mais caro Mas aí a gente Foi um seguidor meu Inclusive que falou do Trader Joe's Eu já tinha ido Mas eu nunca sabia que o Trader Joe's Era realmente Um dos mercados mais baratos Aqui de Nova York, né? De Manhattan Mas é isso Espero que vocês estejam gostados Esse vídeo aí Vejo vocês aí nessa semana aí Certo? Deixa o like, cara Tem que deixar o like aí Pra ajudar o Beto Porque eu tô postando vídeo Pra caramba aí pra vocês Certo? E seja membro também do canal Se você quiser Ter acesso a conteúdo exclusivo Eu sempre posto umas paradas Por fora aí Mas só quem tem acesso É o membro Aqui embaixo tem um botão Seja membro Você tem grupo do Telegram Que você pode participar Mas tem que ser membro, tá ligado? Eu mando wallpapers Wallpapers aí Exclusivos Do Beto Que você ganha aí Tamanho full size Pra você fazer quadro E tudo mais Tem as opções aí Certo? Vai assistir meu podcast Compra meu curso de audiovisual Apoia o Beto Porque você tá querendo editar Uns videojão igual esse aqui Cara Lá no curso eu ensino Editar vídeo Editar foto Parada toda Certo? Então rapaziada Vou ficando por aqui Tamo junto Muito obrigado mais uma vez E é nóis 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 É nóis